Temos o presidente ao vivo agora, é isso? O presidente da república ao vivo neste momento. Atenção, reunião ministerial. Vamos ouvir o comecinho que é aberto à imprensa. Essa BF conseguiu valorizar aquelas pessoas que sempre foram esquecidas, aquelas pessoas que nunca tiveram vez, aquelas pessoas que não tiveram voz, aquelas pessoas que muitas vezes não têm nem sequer condições de se organizar, de fazer passeada, de fazer protesto, de criar sindicato, de criar entidade. É para essa gente, de forma prioritária, que tem que dar o nosso olhar. Toda vez que eu pensar uma política, toda vez que o Haddad pensar, toda vez que o companheiro Alcum pensar, nós temos que olhar além da capacidade de visão dos nossos olhos, das pessoas que estão na nossa frente. Nós temos que saber que tem milhões de pessoas que não estão ali, que não vão estar nunca nas reuniões que a gente faz, mas que são as pessoas que são prioritárias no exercício das políticas públicas que nós queremos implementar nesse país. Eu quero dizer para vocês publicamente, eu já disse da outra vez, eu vou repetir, eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério, vai trocar ministério, vai trocar ministério. Não existe esse problema, porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu. Não é um jornalista que não pode gostar de um ministro ou alguém que não pode gostar, sou eu. Então, como fui eu que diguei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe, a gente continua o jogo para a gente poder terminar com uma vitória robusta, absoluta, muito melhor, mas muito melhor do que aquilo que nós já fizemos até agora. Nessa reunião, nós vamos ter uma exposição outra vez da Casa Civil, que tem que explicar o que está acontecendo, porque é ele que coordena isso. Depois nós vamos ter uma exposição do companheiro Fernando Haddad sobre a questão da economia e da perspectiva da economia. Depois a gente vai ter uma exposição do companheiro Padilha sobre a questão política, ou seja, a nossa organização nesses próximos dois anos. Nós temos uma Câmara que vai trocar de presidente, um Senado que vai trocar de presidente e tudo isso tem que ter muita cautela para que não tenha nenhuma incidência no funcionamento do governo. Depois a gente vai ouvir o Laércio na comunicação. O Pimenta não está aqui como ministro da comunicação. O Pimenta está aqui como ministro extraordinário para o Rio Grande do Sul. Portanto, quem vai falar de comunicação hoje é o Laércio. Depois o companheiro Mauro vai fazer uma fala para explicar um pouco a questão do G20, como é que está a organização do G20, o que nós queremos que todos os ministros estejam envolvidos, e também falar um pouco das celeumas que nós estamos encontrando aí, para encontrar uma solução pacífica para as eleições da Venezuela. É muito importante. Outra coisa importante é que eu trouxe um convidado especial que é o IBGE. Eu pedi para vir o IBGE nessa reunião porque é importante que o governo saiba como é que está o IBGE. O IBGE possivelmente seja o instituto de pesquisa mais importante que um país tenha na América Latina. O IBGE tem um histórico altamente respeitável no Brasil, altamente respeitável. O IBGE é merecedor de todas as confianças que a gente queira depositar em alguém, mas é preciso a gente saber que a gente precisa dar condições para que o IBGE possa fazer muito mais. O IBGE, antes do regime militar, o IBGE era o único instrumento que fazia pesquisa, sobretudo nesse país. Depois do regime militar, houve fragmentações, tiraram coisas do IBGE, mas eu aproveitei que o companheiro Márcio Posto está na presidência do IBGE e que é um companheiro altamente competente, altamente preparado, altamente sério, respeitado, sabe, não apenas na questão da academia, mas respeitado junto à política, para ele fazer uma pequena exposição para nós. E depois a ideia é abrir a palavra para cinco minutos para cada ministro ou ministra. Por que cinco minutos? Tem gente que acha pouco. Eu queria dizer para vocês que não é pouco. Eu participo de reunião do G20, eu participo de reunião do G7, eu participo de reunião dos BRICS. Todas as reuniões que a gente faz, eu participo de reunião da FELAC, ou seja, eu viajo daqui para a Índia, quando chego na Índia, o meu discurso não pode ultrapassar quatro ou cinco minutos. Isso vale para o Biden, isso vale para o Olavo Schultz, isso vale para o Macron. Então, se a gente consegue, numa reunião, com a liderança mais importante do mundo, falar em cinco minutos, em alguns lugares são três, no G7 são três minutos. Se a gente consegue falar, aqui em cinco minutos vai dar para vocês fazerem uma palestra extraordinária, se vocês sistematizaram o correto, para a gente não ficar falando eu acho, eu acredito, eu penso, não sei das contas. Ou seja, é concretamente ponto por ponto. E quando a gente coloca no papel, a gente percebe que em cinco minutos a gente fala o triplo do que a gente fala de improviso. E com mais qualidade, se a gente souber trabalhar corretamente. Então, eu queria terminar essa minha fala dizendo para vocês que eu tenho conversado com o companheiro Haddad, eu tenho conversado com outros companheiros, eu tenho dito que, eu não acredito que em algum momento, na história do país, mesmo nos meus outros governos e no governo do PT, a gente tivesse razão de estar tão otimista como a gente está agora. Quero dizer para vocês, se alguém tiver com pessimismo, por favor, me procurem para me passar um pouco de otimismo para vocês. Se alguém tiver com essa depressão pessimista, procuro um cara para dar uma coisa otimista para vocês. Primeiro, porque eu acredito no que nós estamos fazendo. Segundo, eu acredito que os nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional, sabe, que o dólar vem causando no mundo inteiro. A gente se mantém muito equilibrado, sabe, a gente se mantém numa situação boa, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo. Ou seja, e a inflação está totalmente equilibrada. Esse é um dado muito importante, porque toda vez que alguém fala de inflação, fico preocupado, Simone, porque eu aqui talvez tenha sido o único que vivi dentro de uma fábrica, o Marinho também, recebendo salário com inflação de 80% ao mês. Então, eu sei o que é devastador a inflação na vida do trabalhador. É por isso que, para nós, a inflação é um fator importante. Quanto mais baixa, melhor para a sociedade brasileira. Pode ser ruim para algum prefeito, para algum governador, que com a inflação também ganha um pouco, porque aplica recursos, mas não interessa esse dinheiro. O que interessa é a inflação baixa, a economia crescendo, o salário crescendo, a educação melhorando. Eu tive a felicidade de participar com o Camilo no lançamento do Pé de Meia, Haddad. É um espetáculo que você vai ter que participar para você ver o que é entusiasmo, o que é alegria. Eu estou propondo o caminho que a gente faça em São Paulo, com 50, 60 mil pessoas, para que a gente possa mostrar a força do significado desse programa. No mais, companheiros e companheiras, vamos começar a reunião. O companheiro Rio Costa vai coordenar a reunião, como sempre. Esse é o papel crucial da Casa Civil e eu não vou passar aqui um papelzinho para ele falar com entusiasmo. É para falar com entusiasmo desde o começo, porque na minha viagem agora, no avião, eu preparo os ministros. A gente tem que falar com entusiasmo, tem que, sabe, passar para o povo que vocês acreditam no que vocês estão fazendo. E é isso que eu quero que vocês façam aqui, que vocês sejam altamente positivos, sem inventar coisa, mas apenas aquilo que está sendo feito por vocês e aquilo que vocês esperam que vão alcançar até o final do nosso mandato. Dito isso, companheiros, eu peço um dissenta para a imprensa, que foi muito gentil em cobrir essa parte ao vivo da nossa reunião e passar a palavra para o companheiro Rio Costa. 9 horas e 55 minutos.